Olá pessoal sejam bem-vindos a mais uma aula série hinos da arpa no trombone de vara a aula de hoje e no de número 46 da arpa cristã um pendão real e no bastante tocado né bastante tocado nas bandas da Assembleia de Deus é muito conhecido mesmo vamos fazer este ano ele está em si bemol maior para nós se bemol primeira posição mi bemol terceira posição somente isso se bemol primeira posição mi bemol terceira posição ele está em quaternário simples ou seja quatro tempos em cada compasso e anacruz então canta um é contamos um dois e é me fa e começa a melodia anacruz é o primeiro compasso começa incompleto vamos tocar então e aí o 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 Tá vendo como o ar mantém? E não... É como se tivesse uma torneira aberta, a água caindo E a água seria o ar e você passa o dedo O dedo é a língua Então você vai fazer isso articulando, tocando tudo desligado As notas não é ligado, porém com conexão nas notas Beleza? Então vamos tocar mais uma vez depois dessas observações E é isso Muitíssimo obrigado pela sua atenção E até a nossa próxima aula